Salve, Nação Ruma Negra! Tudo bom? Prédio TV no ar, último programa do ano. Não, mentira, mas pelo menos acho que a temporada já acabou, não é mesmo? Vamos comentar isso e outros assuntos aí relacionados ao furacão no programa 23. Vem com a gente! Vem com a gente! Vem, Ternal! Chegamos aí a um número mágico no Atlântico Brasileirão, os 43 pontos. Eu acho que nenhum dos times que estão lá na zona de rebaixamento chega a esse número, né? Pelo futebol apresentado. E, infelizmente, tivemos uma eliminação muito dolorosa na Sul-Americana, pro esportivo Luquênio do Paraguai, que realmente levou o jogo como uma guerra e a gente levou o jogo como se fosse um atletivo, ou seja, né? Com bosta, como de costume, né? O que mais a gente pode falar aí, principalmente da Sul-Americana? Vamos começar aí na Sul-Americana, né, Alé? Cara, fiquei bastante decepcionado com esse jogo, cara, porque realmente eu queria muito que a gente tivesse uma festa grande aí, que, cara, desde que a Baixada abriu a gente realmente não tem nenhum jogo que preste aí, porque nem pelo mata-mata ali da porra do Paranaense a gente foi esse ano. Então, a gente fica vivendo de atletivo aí que a gente também não ganha em casa. Então, foi bastante decepcionante pra mim essa porra desse jogo aí, porque, enfim, tava querendo ter pelo menos uma pirinha aí, cara, pelo menos uma semifinal esse ano aí e realmente não rolou, né? Pra quem não viu o Pão Com Vina, o Adé viu o jogo ao vivo, pelo programa. Ao vivo. É, ao vivo. Mas foi bem legal. Cara, ainda bem que a gente gravou durante o jogo porque eu fiquei um pouco menos brabo, porque eu tava bebendo ali na hora. Mas, cara, realmente, a hora que eu fiquei mais puto, cara, acho que desse ano ali foi no final, a partir da metade do segundo tempo, quando eu percebi que a gente tava fazendo o jogo mais importante do ano pro Atlético, que valia muita coisa aí pras pretensões aí, e a gente tinha Cléo e Della Torre em campo. Então, isso aí, acho que define o que foi o nosso ano, que realmente, quando a gente precisou, era isso que a gente tinha, que, enfim, a gente percebe que realmente a montagem do plantel foi completamente equivocada, né? Foi o quê? Não tem o que falar, cara. Foi uma bosta. Foi fatídico, como diria o Abrilino. O Abrilino falava que é fatídico. E foi mesmo, cara. Foi uma bosta. Jogaram como se fosse um jogo comum, um jogo qualquer, o jogo mais importante do ano, como o Adé falou. Todo mundo concorda. E o que dói mais não é perder pra um time bosta aquele que é o Luquenho, cara. É a forma que eles jogaram, porra. E o controle de informação no Atlético, porra, cara. Era de perder um jogo desse, não é pra ficar soltando. A gente só dá nota oficial pra tudo. Nota oficial. Caiu um lustre aqui no CT. Nota oficial no site. Porra, cara. Vejam o site. Agora não vai dar pra ver que eles já tiraram do ar. Mas, porra, nenhuma citação do jogo, cara. Porra, nenhuma entrevista pós-jogo, tipo, de alguém importante, um Otávio. Porra, essa era a hora de um capitão de um time chegar e falar, ó, porra, perdeu a oportunidade do ano. Quando que você viu o Walter falando depois? Walter, o Everton, o Otávio, que são os líderes da equipe, ninguém falou nada, cara. Trataram como se fosse mais uma derrota no brasileiro. E não é brasileiro, cara. Eu sou americano. Era a nossa única chance de título. Título inédito pro Atlético. Um título que colocaria o Atlético em outro patamar. E, sim, é pelo que o Odé falou. Má vontade do elenco. Má vontade. Falta de comprometimento. E, sim, erro do Cristóvão, sim, cara. Porra, cara. Poxa, são quantos jogos ele tem no nosso comando? Ele já tem seis jogos. Foram seis jogos entrando com a escalação errada. Seis jogos. Eu odeio ficar criticando técnico logo no começo. E eu acho já que o Cristóvão não deve continuar 2016, cara. Não deve começar 2016. Eu acho que ele falhou nos seis jogos que ele já assumiu. Ele assumiu contra o Cruzeiro em casa. Já foi uma bosta. Que ele já começou tudo errado. Porra, e agora contra o Luquenho. Agora teve a Chapecoense. Que, porra, pra mim já começou tudo errado. De novo. Com o Cleo lá. Porra, cara. É um desabafo chato aí pra gente falar. Mas é a maior... Mas por verdade. A gente vê em todos vocês comentando na nossa página, nossas postagens. É isso, cara. Porra, é isso. Questão do sentimento que fere pra caralho isso. É isso. Acho que também realmente ficou... Tá claro. Eu acho que... Eu não sei se alguém vai discordar de mim, mas o time do Cristóvão é muito pior do que o time do Milton Mendes. Com certeza. Muito pior. Com certeza. Muito pior. Conseguiu piorar muito aí, realmente, no momento que a gente não podia piorar. É. Não podia. Foi um momento decisivo da temporada, né? O Campeonato Brasileiro eu acho que nem chega tanto, mas na Sul-Americana sim. O Sul-Americano deveríamos ter feito um jogo muito melhor em Curitiba. Do que a gente sabia que seria já uma guerra. Depois que acabou o jogo aqui, pelas declarações do técnico adversário e tudo mais. Mas foi, então tá de um jogo assim, incomodaram bastante o pessoal na madrugada antes da partida. Fizeram uma rave lá. Fizeram uma rave paraguaia. Até tiros. Corrida de moto na frente do coisa, cara. Parabéns. Parabéns. E parabéns pro Atlético também que conseguiu reservar o Hotel Bourbon, né? Que é na cidade de Luque. É a um quilômetro do centro de Luque. Parabéns. Tem, deve ter, eu falo com certeza, né? Tem hotéis do nível do Bourbon, nem Assunção, né? Eles ficaram em Luque, né? Que é no lado do aeroporto, o aeroporto em Luque é como se fosse São José aqui, a gente já tinha comentado isso aqui. Uma inteligência mestre, né? Porque deu pra ver o Marcos Guilherme bocejando antes do jogo. Ou seja, eles realmente atrapalharam os jogadores. Durante e depois. Dormiu antes, durante e depois do jogo mais importante do ano. Aquilo ali mostra o que foi esse jogo. E não teve preparo, não teve preparo psicológico. O Nicão foi provocado, perdeu a cabeça ali. Tava 11 contra 11, a gente ainda tinha 5, 7 minutos ali pra fazer alguma coisa. Infelizmente, também ele não foi preparado, eu acho, pela diretoria, pelos psicólogos do Atlético e prejudicou a gente. E eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Lá fica essa mancha numa temporada muito ruim do Atlético, né? Se a gente pode se gabar de alguma coisa do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Porque de resto... Primeiro turno não vale nada, né? Não vale absolutamente nada. Ficamos o quê no primeiro turno ali? A gente tava no G4 ainda quando acabou o primeiro turno? A gente acabou no G4. Então, parabéns. E vamos inventar esse troféu aí. Troféu G4 no primeiro turno. O troféu ficou no quase. Mais uma vez, torneio da morte, Tupi, Esportivo Luquenho... Mas tá ali no bingo do Atlético. Realmente um ano para se esquecer, né? Só que o Chapeco é essa, não sei nem se tem muita coisa pra falar, né? 0x0, jogo morto. As duas equipes ali, nada com nada. Tavam na ressaca da Sul-Americana. Chape ainda com... Uma moralzinha, porque ganhou do River Plate em casa e tudo mais. O Atlético, né? Naquela... Naquele marasmo, né? O Cristóvão Borges, pelo menos, né? Se é que tem algum ponto positivo, ele tentou testar algumas peças, né? Botou o Sid Clay ali no meio campo pra tentar marcar o Alpudi, que realmente é uma peça... Tentou, tentou. Não jogou bem o Sid Clay, né? O Sid Clay, pra mim, ele é melhor meia do que a lateral. E isso já diz o... Apareceu o Barrientos, tá vivo, graças a Deus, tá bem, né? Com saúde. Não jogou muito bem, né? Apareceu ali quando tomou um cartão amarelo, né? Mas o time inteiro não jogou muito bem, também não dá pra crucificar. Eu tenho dois comentários rápidos sobre esse jogo, eu não sei se você já ia mudar, mas é o seguinte, Cleo mostrou que realmente ele não pega na bola. Tipo, é incrível que... Como é que ele consegue... É ninja, né? Você chama o cara que ninguém vê ali. E outra coisa, seu Cadu e seu Nicão. Não, um tomou o terceiro amarelo e outro não jogou nada e os dois estão ali, com certeza a gente vai falar sobre isso, mas não vão jogar no Atlético ano que vem. Tem muita gente falando que não tem que colocar esses caras porque eles não estão compromissados. Eu acho que pelo contrário, tem que colocar esses caras até o cu deles fazerem bico, eles vão jogar até aquela última rodada que, porra, não vale nada, que tá todo mundo... Nem os torcedores, os torcedores já estão de chinelo indo pro estádio, esses caras têm que jogar todos os jogos, todos os minutos possíveis, cara. E essa hora, eu concordo muito, cara, muito legal, gostei desse ponto de vista. E é essa hora que eu fico pensando, puta bem que a Luverdense podia estar na Série A, para eles irem jogar em Lução Lucas do Rio Verde, Lucas do Rio Verde, e a pé até lá. Porra, vai tomar no cu, cara. Não, tem que jogar, não pode... Vai ter que jogar até o fim, cara, vai ficar até dia 15 de dezembro concentrado. Eu acho que agora também é hora de outros testes, vamos dizer, tentar fazer uma despedida, já tinha falado também isso em outros programas, tentar fazer uma despedida de centro para o Alessandro, na medida do possível, na Baixada. Façam isso, por favor. Cara que merece talvez testar o Bruno do Sub-19, alguma outra peça ali do Sub-20, que também não dá mais, a torcida já não aguenta mais o Lucas Coutinho, relatou, Riclel, Rizan, também fez uma temporada péssima ainda, vai ter que melhorar muito no que vem. Tem o Wagner Silva, que veio do Montemirinho, também não jogou. Melhor que o Ricardo Silva, ressuscitado ainda, essa praga, nesse último jogo, quando não tem para onde piorar, eles arranjam. Realmente, cara, a gente sempre espera no começo da temporada, para que realmente passe um caminhão ali, leve todos esses caras que insistem em aparecer, embora. Vai embora. E falando nisso, o site Doentes por Futebol fez todo um levantamento de atletas que têm o seu contrato encerrado no final de ano, né? E aí, foi lá. Vinheta? Aliás, enquanto você puxa antes da vinheta, parabéns pelos Doentes pelo Futebol. Parabéns. É um dos melhores sites do Brasil aí, tá? Parabéns, só queria fazer esse parênteses. Claro. Vamos lá. Vamos lá, então, começando, vocês pediram, a gente nobremente atendeu os nossos pedidos, quanto aos contrastes de 2016 e os nossos pensamentos sobre os jogadores que devem ou não ficar para o ano que vem. Tem aqui já, a gente já tem a lista aqui, Eduardo, lateral direito, que está emprestado pelo Criciúma, recebe proposta já do exterior. Então, é um nome que, cara, muito difícil o Atlético investir. Eu acho difícil. A quantia é alta e eu não acho que o Atlético não investe nem. Eu acho que o empresário vai acabar fazendo alguma coisa parecida com o que o Hugo Sueliton. Eu acho que o Eduardo também sai desse brasileirão valorizado e vai pedir um valor que talvez o Atlético não queira pagar. Só que o Goetheon tomou no cu, né? É. Continuando, Cadu, negociado, tá fora. Cadu não tá nem jogando. Outro nome que não se encontra na lista é Nicão. Todo mundo já sabe, tá sendo sondado pelo time do Luxemburgo, que o Fusca deu aqui até exclusivo aqui pra gente. Pelo time da China e pelo Grêmio. Então, o Grêmio também estuda troca de jogador, tá estudando bastante. São propostas que podem ir pra frente. Então, eu também não vejo o Nicão jogando no Atlético em 2013. Até porque, eu não sei se vocês concordam, mas o Nicão, ele me parece aquele cara que vai parar de jogar se não negociarem. É, cara, eu sinto isso. Eu posso estar enganado, mas eu sinto isso. Mas eu concordo. E o Nicão, por sinal, tem uma curiosidade. Tanto o time da China quanto o Grêmio sondado, o Everton também, né? Exatamente. O país de jogador nosso. Tá no Flamengo, né? Afastado lá. São Paulo também. Fez as festinhas. É, o São Paulo também. Então, talvez sobra alguma coisa pro Nicão quando... Eu acho que o Everton não é melhor que ele. Deve ser a primeira escolha desses times aqui. O Atlético sempre evoluído, né? O Everton também. Continuando. Jogadores que, na minha opinião, não ficam pra 2016. Vocês perguntaram. Cleo é um. Ítalo é outro. Giovani. De La Torre. Quem mais? Douglas Coutinho deve sair também. Douglas Coutinho deve sair também. Pode fazer sua festa aí. Torcedor atleticano. E assim, continua. Cara, o nome... Você contou cinco jogadores e não dá um se juntar. Se fizer a fusão do Dragon Ball ali, entre todos eles, realmente não dá nenhum jogador. Outro cara que eu acho que não fica também. O Alan Ruschuk se machucou no segundo jogo do Atlético. Pô, não é uma bosta. O cara é uma bosta, gente. É um mal pra caralho. Primeiro jogo que eu fui expulso. Agora, os dois nomes mais importantes que a gente até comenta, o Walter, é da opinião e de comentários próprios dele que ele quer ficar no Atlético. Ele tem o salário, entre aspas, acertado pra 2016 e pra 2017 também, mas é pendente e acerto com o Porto de Portugal. E tem que falar com o Porto e com o Fluminense. Exatamente. É uma renegociação difícil. É uma viadagem, mas... Olha, na minha opinião, eu acho que ele fica. Eu acho que ele fica. Também acho que ele fica. Prefiro não gravar. Eu vou gravar. Acho que fica. Eu acho que fica. Mas na minha opinião, eu acho que ele fica. O mundo do futebol é muito dinâmico, aquela coisa toda, né? Se oferecerem aí alguns trocados a mais pro Walter... Ah, e outros jogadores, como o Wellington, Wagner Silva, que nem chegou a estrear ainda, Luiz Paulo, que veio pro Sub-23, tá jogando. Esses vão ficar, na minha opinião, ficam, ficam pro ano que vem, até pra... Não sei como é que vai ser a utilização do Paranaense, depende da chapa que vencer. Mas é isso. Eu acho que... Ah, e o outro nome, claro, o Everton. A gente não sabe se fica, né? Porque a multa dele é alta aqui pro Brasil, a gente não tem valor cravado, certo? Mas é notório que times grandes, assim, não investem tanto em goleiros. É difícil. Talvez seja uma exceção pelo São Paulo, a aposentadoria é o maior ídolo deles. Eles têm que investir. Não sei. Eu acho que vai ser um pouco complicada a permanência dele. Mas é tranquilo que a situação aí, se for se vencer, falou que não negocia jogador pro Brasil. Bom, foi o fim do melhor quadro pro programa. Um outro assunto que movimentou bastante aí nesses últimos dias a torcida atleticana foram as declarações do Marcelo Petralha, né? Que foi... Fez algumas visitinhas lá na Europa, né? Pra achar a grama sintética. Ideal para a Arena da Baixada. Se a Capitigante vencer, eu acho que a primeira... Primeira mudança. Terminação aí que eles vão fazer é uma mudança total. Eu acho que se as oposições vencerem algumas delas, vão manter também. É uma... Se perguntar pra eles nos programas que a gente for fazer, né? Mas eu acho que vale um debate mais amplo sobre isso, né? É só chegar e trocar, porque... O gramado da Baixada vem sofrendo muito nos últimos anos. Acho que 2010 pra cá, principalmente, pelo que eu lembro. 2011 acho que foi o pior ano pro gramado. O gramado tava horrível. 2011 ainda fizeram a questão de detonar, já que o estádio ia passar por reforma. Piorou de vez, né? E depois da Copa do Mundo... Na própria Copa do Mundo, o gramado já veio representando com um tipo de piora durante os quatro jogos. Agora, o Atlético realmente não tem mais condição do jeito que tá. O... Quer ser rápido e... Como é que se chama? E polêmico? Rápido, rasteiro e polêmico? Você é a favor da grama sintética? Eu... Cara, eu não sei, realmente, porque... Você viu a grama sintética já? Eu já vi, eu tenho uma amostra lá que trouxeram esses dias e tal. Da Europa, eu tava lá na Baixada. Mas sim, se realmente se confirmar isso que o Atlético gasta muito dinheiro, como a gente falou... Gasta. Como é que é o nome do nosso amigo lá? Marcio Moreno. O Marcio Lara. Marcio Lara, desculpa. Falou que... Quase lá. Falou que... Realmente o Atlético gasta muito dinheiro com energia elétrica e tudo pra deixar o gramado bom e não consegue, realmente, acho que, em questão de financeira ali... Até colocando em número, são 280 mil reais por mês. É o caso daquele negócio de luz lá que a FIFA fez o Atlético comprar. É o salário de um jogador foda que a gente podia trazer e a gente gasta naquela porra e não funciona. Então, a minha opinião sobre a grama sintética. Sim, sou a favor de ser usada como vantagem competitiva do Atlético. Treino em grama sintética, colocar a grama sintética no CT também. Usar isso, cara, usar isso é o nosso favor, porra. A gente tem o exemplo do Tijuana, que chegou até a Libertadores, até a semifinal ali, né? Contra o Atlético Mineiro, jogando a grama sintética. Temos o exemplo do Arsenal, da Inglaterra, que usa no Emirates, usa a grama sintética, que a qualidade é um pouco maior do que a gente vai usar, mas se não me engano é da mesma proporção. Mas, então, eu acho uma boa ideia. Tem que ser usada como vantagem competitiva. É, na minha parte também prefiro esperar um pouquinho mais, tentar ver as vantagens reais disso, as desvantagens, né? Se 2016 aí não vai ser o ano da grama, né? Esse é o ano do futebol. 2016 é o ano da grama. Aí a gente começa a dar merda, daí a culpa é da grama, né? Enfim. Vamos esperar. Vamos esperar e que tomem a melhor decisão pro futebol do Atlético. Isso aí. Isso aí. Abraços, né? Mandaram abraços. Os abraços aí, o pessoal pede na nossa página. E vamos lá. Primeiro pro Arthur, lá de Brasília. Grande abraço aí. Pro pessoal da Capital Federal. Pro Emílson também, né? Que é o embaixador aí. Também já participou do nosso programa. E pro Daniel, lá dos Estados Unidos. Também não perde um programa nosso. Sempre bom ver aí o pessoal de longe, curtindo. Nisso também inclui meus amigos da Zona Agora, aqui o Rafael e o Beto, que estão lá em Dublin também. Estão sempre assistindo a TV, o velho continente. Assistir Bêbado da TV é melhor. Eu também acho. Então, finalizamos agora o 3CV número 23, o número 24, que é o próximo, o número do Viado. Teremos uma surpresa pra vocês. Vai ter dois furlãs aqui no programa. Só um pedido antes, pessoal, de acabar. Sábado o jogo Atlético é Bahia. Nem vamos falar do jogo, mas... Vamos tentar evitar aí, pro pessoal das chapas, tentar evitar aí com camisa de chapa no jogo. Continuar vestindo o rubro negro. Vamos continuar torcendo pelo Atlético, nem não torcendo pelas chapas. Eu acho que... Até porque não vai ser eu ver você de camisa da tua chapa que vai fazer eu votar nela, né? Então, faça o meu favor. Vai tomar no... No cu! Então, um grande abraço. Compartilhe, comente e é nóis. Façam tudo isso. É nóis. Juntos. Abraço. E aí, nós vamos lá.